Alô pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai multiplicar detergente, é isso mesmo, nós vamos usar uma garrafinha de 500ml e vamos transformar em 1,5 litro de detergente. Claro, pra gente poder economizar e sem perder a qualidade e o poder desengordurante do detergente. Então vem comigo pra você acompanhar como preparar esse detergente e tem mais. No final desse vídeo eu vou fazer a multiplicação de um outro detergente que não tem aí na internet e ainda vou fazer um teste com essa multiplicação, lavando roupa, pra gente ver se fica bem limpinho. O meu nome é Lucy Rodrigues e eu te convido a se inscrever no meu canal, deixa o joinha aqui, já ativa todas as notificações porque aqui tem muito vídeo com dicas incríveis pra você economizar. Vamos lá? O que você vai precisar então pra esse vídeo? Vem comigo! Inclusive, se você quer lavar roupa com muita economia, economizar de verdade com os produtos de limpeza aí, eu vou deixar linkadinho aqui no card um vídeo pra você aprender no detalhe a melhor forma de você economizar no supermercado e na sua lavanderia. Então você vai precisar de uma garrafa de detergente, a sua escolha, pode ser qualquer um, escolha aí pelo perfume, pela marca, aquele que você mais gosta. E aí nós vamos precisar de um recipiente. Observe que esse recipiente tem que ter uma capacidade aí de mais ou menos uns dois litros, porque como ele vai render um litro e meio, você precisa ter espaço pra manipular ele, então que ele caiba aí uns dois litros. Um mexedor, que pode ser uma colher ou um pedaço aí de plástico, de alguma coisa que você consiga mexer até lá no fundo dentro desse recipiente. Vamos precisar de bicarbonato de sódio e vamos precisar de água, um litro de água. Então vamos ao preparo agora. A quantidade de bicarbonato que você vai utilizar são 50 gramas. Como é que você vai calcular isso se você não tiver uma balança? Não sei. Eu deixei prontinho aqui pra vocês entenderem bem. Se você tiver um copo desses medidores, desse que a gente utiliza pra fazer as receitas, tá? Então ó, um quarto de xícara, ou se você for lá na unidade de medidas em líquido, né? Ele deu o equivalente a 50 ml. Caso você não tenha um copo medidor deste, você vai usar três colheres de sopa quase cheias, ok? Então essa quantidade que vai dar mais ou menos aí 50 gramas de bicarbonato. E claro, se você tiver uma balancinha em casa, pesa aí que é tranquilo. Então vamos lá. Nós vamos começar colocando no recipiente o bicarbonato e a água. Processo aqui bem simples. Aqui eu já deixei medido um litro de água. Agora nós vamos misturar até dissolver bem esse bicarbonato. Fura bem no fundo. Vocês podem observar aqui que ele já tá bem dissolvido. A água fica um pouquinho esbranquiçada. Mas é normal, né? Certo? E agora nós vamos entrar aqui com o detergente. Agora então vamos colocar aqui o detergente bem lentamente, tá pessoal? E vamos misturando aos poucos. Olha que cor linda que tá ficando. Bem pessoal, viram? É muito simples. Já tá pronto. E a partir deste momento aqui, você já pode utilizar o seu detergente. Pra lavar louça, pra fazer as limpezas aí na sua casa. Já pode sair utilizando ele. Você transformou meio litro em um litro e meio. Economia garantida. Com sucesso. E se vocês quiserem, eu posso também mostrar pra vocês. Eu tenho algumas misturinhas que eu faço aí pra limpar a minha casa. Com esse detergente e mais alguns outros produtos. Se vocês quiserem, já deixem aqui nos comentários. Eu posso fazer uns vídeos aí de misturinhas caseiras. Que são incríveis pra gente limpar a casa toda. Então aqui, eu vou agora colocar de volta no recipiente do detergente, né? E o restante em outro recipiente, pra eu utilizar. Se você tiver um funil, essa é a hora. Pra você não derramar e não desperdiçar o seu detergente multiplicado. Ó pessoal, podem observar como ele não perdeu a textura, ó. Tá vendo? Ele ainda tá com uma textura igual a de quando ele veio de fábrica. O produto mantém as características, o perfume se mantém ainda desengordurante. Então, você pode preparar e utilizar tranquilamente. Agora eu vou colocar aqui na garrafinha do detergente. Ele só muda um pouquinho a cor, né? Porque o bicarbonato é branquinho, então ele perde um pouquinho a densidade da cor. Mas a qualidade e o restante das características se mantêm intactas. Então, olha só pessoal, uma garrafinha se transformou em um litro e meio de detergente pra você utilizar na limpeza de toda a sua casa, na lavação da louça e em tudo mais que você costuma utilizar detergente por aí. Muito legal essa dica, não é mesmo? Comenta aqui se você já utilizou alguma forma de multiplicar detergente. E se você testar, conta pra mim o que é que você achou. E agora eu vou mostrar pra vocês a outra multiplicação que eu preparei desta exata mesma maneira. Adivinhem? Do meu queridinho detergente de coco. É isso mesmo, pra gente poder utilizar essa multiplicação pra lavar as roupas. Então, eu utilizei esta garrafinha aqui de detergente de coco e eu fiz a multiplicação e eu vou agora, nesse exato momento, colocar o detergente multiplicado aqui na máquina. Vou lavar as roupas e vou depois vir aqui contar pra vocês se funciona, se tem o mesmo resultado, o mesmo efeito do detergente concentrado. Fica comigo até o final do vídeo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, o detergente multiplicado, ó, o de coco. Olha a textura que ele ficou. Eu não senti diferença, ó. Está tão bom quanto. Então, vamos agora fazer o teste aqui na máquina. Eu vou fazer a medida aqui pra vocês. um quarto de xícara de detergente, já multiplicado, hein, pessoal? Se você tiver aí no seu medidor e não tiver um quarto de xícara, é o equivalente a 50 ml. Aqui hoje eu vou estar lavando duas mantinhas e uma toalha. Então, eu vou colocar uma colher de sopa bem cheia de bicarbonato. Vou colocar também aqui 50 ml de vinagre. E pra esse caso aqui, eu não vou utilizar amaciante. Vou deixar só o vinagre agir e o detergente multiplicado, porque eu quero saber exatamente como que vai ser a reação do detergente multiplicado, se ele vai manter o perfume nas roupas e o que é que vai acontecer. Então, eu vou colocar aqui. Como eu sempre falo pra vocês, eu sempre uso a máquina nos modos mais econômicos possíveis. Se a sua máquina tem mais opções, eu te aconselho a fazer isso também, porque eu, sinceramente, nunca consegui perceber diferença entre uma e outra, a não ser a diferença que ela gasta de luz e água. Então, vamos dar o play aqui nessa lavação. Então, eu já dei o play aqui na lavação e eu já volto pra mostrar aqui pra vocês o resultado. Bem, pessoal, passaram-se aqui alguns minutos. A máquina já fez o trabalho dela e agora a gente vai conferir esse resultado da lavação de roupa com o detergente de coco multiplicado. Vamos lá! Gente, tá bem cheiroso. Dá pra sentir que a roupa tá bem macia. E lembrem que eu não coloquei a maciante de roupa nessa máquina aqui, tá? Então, é uma delícia. Deixa eu pegar uma manta aqui. Bem cheirosinha. 100% aprovado. Com certeza que em casa agora a gente só vai usar detergente de coco multiplicado. Deu super certo. O perfume se manteve. A maciez e a limpeza da roupa. Que são as três coisas que a gente mais busca, né? Então, gente. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Super recomendo fazer a multiplicação. Tanto de detergentes aí de qualquer cor, como também do detergente de coco pra você usar aí pra lavar suas roupas. Lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Eu também tenho o Instagram. Vou deixar aqui pra você. Pode me seguir lá também no Instagram. Eu compartilho algumas coisas por lá. Tem também dicas, algumas receitas. Pode me acompanhar no Instagram também. E se você gostou desse vídeo, tem muito mais dicas no canal. Aproveita, faz um Luciflix. Vai assistindo aí os vídeos. Tem receitinha, tem outras dicas. E sempre tem muito mais vídeos aí pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo. E até a próxima. Tchau!